Olá, que tal? Que Deus me bendiga neste dia. Estamos aqui para mais um propósito, em teção de um dia com Deus. Mira, disse-lhe nas Sagradas Escrituras que Deus descendiu, quando mirou o poebro e me lhe rito, com o propósito de livrar aquele poebro daquela situação. E me pergunta a você que está mirando agora, você quer ser livre desta situação? Você deseja que sua vida também venha a mudar? Porque eu tenho fé que o mesmo Deus que obrou no passado pode obrar agora. Há pessoas que dizem que o tempo dos milagros já terminou, mas não é o tempo dos milagros, é o Deus dos milagros. E o Deus que fez milagros no passado também pode agora ser milagros em sua vida. Nós vamos a um tema e depois nós vamos regressar com vocês nesta oração. Temos aqui a meu lado uma pessoa que também, depois de fazer uma prova com Deus, ela viu o resultado em sua vida. Su nome? Meu nome é Maria Medina. Senhora Maria, o que aconteceu depois de ter isso, provas com Deus, aqui no altar? Depois que eu passei, porque eu antes que eu fui à igreja, eu não podia dormir, eu ouvia vozes, eu olhava bultos, eu cheguei à igreja sem nada, participei em os bruxos, andei tocando portas em outras igrejas, porque eu queria dormir, porque eu queria ter paz, porque toda a noite eu não dormia. Então, quando eu cheguei aqui, esta é a última porta que eu estava tocando, eu cheguei e o pastor estava falando da campanha de Israel. Então, quando se acabou o serviço, eu fui falar com ele, que se tratava, porque eu não entendia. Então, ele me explicou, mas ainda eu não entendia. Eu disse, não entendo nada, mas se você diz que vai funcionar, eu me o levou. Eu me o levou. Não tinha nada para echarle ao voto, então, faltavam dois dias, para que se chegasse, para entregar o sobre. Então, eu cheguei esa noite que agarré o sobre, eu o agarré, e dije, eu vou por ele. Ele disse que vai funcionar, e vai funcionar, e eu o agarré com muita fé. Então, eu cheguei ese dia e eu dormi. Com o sobre eu pude dormir, eu tive paz, e desde então eu dormi demais. Como eu não tinha nada, eu fui a gerar meu sacrifício. Na segunda campanha, eu pedi meu permiso de trabalho, porque me queriam correr de meu trabalho. Então, depois da outra campanha, eu pedi para a residencia, porque eu pedi permiso e permiso, e me disseram que me iban a dar a deportação, se eu pedia o permiso de trabalho. Na terceira campanha, você queria a residencia. Eu queria a residencia. E já a tem. E isso que você tem aqui é a sua green card. Sim. Eu fiz a prova com Deus por a residencia, e já tenho a residencia. E também fiz um sacrifício para obtener minha casa própria, e também já tenho minha casa própria. Aqui estão as linhas da casa. E também fiz outra campanha, porque eu queria um carro, porque eu trai um carro, mais ou menos, e já Deus me abriu as portas para um carro novo, e eu comprei em casa. Tenho também um negócio próprio, que foi a segunda campanha, foi quando conquistou o negócio. Diz o pastor que agarraram o sobre da campanha, e nos leí um versículo, dizem, ve e compra sem dinheiro. Então, assim, eu comprei a tienda sem dinheiro, porque eu não tinha para comprarla. Eu me deixaram confiada. Me falou a senhora, até me falou por telefone. Dizem, que você queria um negócio, mas que não tinha dinheiro. Se vem, dizem, vou ir a falar contigo, e te deixo confiada. Me la pagas quando puder. Te dou três anos, e se la pagué em três meses. Uau! Então, o negócio prosperou, é uma tienda de quê? É uma tienda de deputas. Abriu todas as portas, minha família está na igreja, meu filho está na igreja, a prova com Deus funciona. Então, você vê, meu amigo, minha amiga, é isso que acontece com aqueles que fazem prova com Deus. Hoje, casa própria, residência, negócio, família na igreja, carro novo, prova com Deus. Se você também quer ver resultados em sua vida, a hoguera santa é uma oportunidade para aqueles que querem fazer uma prova com Deus. E quem faz a prova, e é aprovado, acontece do que aconteceu com a igreja. Você é nosso convidado. Vamos agora, neste momento, falar com Deus a seu favor. Vamos invocar o poder de Deus para que aconteça um câmbio em sua vida. Agora, uma coisa que você tem que entender, esta persona que há dado o seu testemunho, esta persona que os tem admirado, esta persona manifestou a fé. Em a igreja, chegam dois tipos de pessoas, os cansados de lutear e os cansados de sofrer. Só não podemos ajudar aqueles que estão de verdade, cansados de sofrer. porque se você não lutear, nada vai suceder. Vamos falar com Deus neste momento. Ó Deus Todo-Poderoso, Criador de nos cielos e de toda a terra, em nome de nosso Senhor Jesus, nós outros invocamos tu nome, a favor de esta persona que participa de esta oração. E pedimos, meu Padre, que este dia seja uma grande indição. Te pido a favor de aqueles que foram desalciados por os médicos, desalciados por os abogados. Te pido a favor de la Senhora Nancy Torres, que está em coma, em um hospital, a favor de aqueles que têm um ser querido, que humanamente, a Blã não é nada que se pode ser por eles. Aí, personas, a hora que estarem nesta oração, e tantos sonhos em este país, e não mirar o progresso, persona, meu Padre, que a hora já estarem nele trabalhar, que vão a trabalhar, me Deus, em um, depois saldrá e vá trabalhar em outro. Se nem barco, esta persona é o dinheiro mal e vinde. Personas que é um matrimônio, és um matrimônio de aparência. Personas que miraram os seus sonhos, se convertiram em uma grande pesadinha. Oh, meu Padre, Deus de Moisés, e neste momento, eu extendo minhas mãos, Senhor, para bendecir a esta persona. Eu extendo minhas mãos, para determinar, que entre la saúde, que entre la paz, que entre mi Padre, la vitória, que venga a llegar, la manifestación de su poder, porque aí, donde usted está a ser abendecido. Oh, meu Senhor, eu declaro, que en esta fé, lo sobrenatural, vai suceder. Eu declaro, que estas cadenas, e ataduras, que atam esta persona, em nervício, vão a ser rotas. eu declaro, que, o impossível, se hará possível. Oh, Espírito de Deus, desperta, la fé desta persona, para que ella, tenga disposición, de obedecer, disposición, de hacer, en el altar, mi Padre, lo que el Señor le va a hablar. Disposición, mi Dios, para poder, salir de su hogar, y estar con nosotros aquí. Desde la hora, de yo te pido, Señor, a favor de este miércoles, que las personas, que vengan llegar, aquí hoy, en este lugar, vengan a ser, llenas del Espíritu Santo. Así, nosotros, determinamos, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y gracias a Dios. Muy bien. Y en este miércoles, nosotros vamos a ser, la unción, de la autoridad. Vamos buscar, la presencia de Dios. Y usted saldrá, de este lugar, lleno del poder de Dios. Que Dios le bendiga, y hasta la próxima oración.